Primeiro, que dá pra gente... Né? Deixa eu... Acho que assim fica bom. Certo? Super Mario travadão, hein? Super Mario Bros. Vamos lá, só pra gente relembrar um pouquinho, né? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tchau. É aqui que desce? Não, é aqui. Mario o quê? Mario verde. Literalmente... Eita, porra. Tá doente, amarelo, é? Esse aqui é o do Nintendinho. Esse aqui é o Rinaldzão. Ad? Adzinho? É, o Mario anêmico. Pera aí, gente. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Em breve. Só por uma coisinha aqui. É... Opa, não é isso que eu quero. Eu quero... É esse aqui, ó. Aí agora a gente tira aqui, ó. Tá me entendendo. Informação... Tô querendo também? Tá querendo o quê? Acho que agora eu não lembro. Informação... Não, deixa... Acho que é assim, só. Agora foi. Cadê de calcinha? Ô, louco! O que é isso? Cadê de calcinha? Meu Deus! Outro sub? E outro sub? Outro sub? Como assim, outro sub? Que quero... Que eu... Que eu quero, sou. Você quer outro sub? Você quer o quê que te dê outro sub? É isso? É isso? Ah, tá. Você quer... Você quer ganhar mais sub em outros canais. Entendi. O sub de presente que eu ganho. Entendi. Aí a gente faz assim, ó. Passa por cima. Nossa, eu ganho bastante sub, cara, nos canais, sabia? Eu ganho bastante sub nos canais. Eu ganho, né? Sem nem ir na live. Sem nem ir na live, é? Pois é. Eu... Não, mas eu ganho... Tem umas... Tem umas três, quatro vezes que eu ganhei sem... Sem... Ah, mano. Sem ir na live, sabe? Tipo, que eu ganhei uns canais que eu nunca tinha ido. Mas a maioria eu ganho de canal que eu já... Que eu vou e que eu gosto, inclusive. Ah, peraí. Vem, vem. Sim, eu também. É, então. Isso acontece bastante. Nossa, quanto... Olha o da exibindo aí o... As figurinhas. Autos emojis. Pois é. Autos emojis. Cara, eu nem fui pegar água, você acredita? Você acredita que eu nem fui pegar água? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Que vocês já estão aqui na live, né? Pra vocês que estão aqui na live. É... Talvez esse final de semana... Eu... Ai, caralho. Eu vou... Pós-trat de pegar. Pegar o quê? Eu vou... Eu pretendo... Ah, pegaram água? Tá, eu vou pegar. Peraí. Mano, por que que eu tô fazendo isso se eu tenho... Eu tô morrendo de sede, cara. Eu não fui pegar água. Eu sabia que eu não jantei ainda? Ah, o da... Já resgatou hidratação aí pra mim. Ah, não. Aqui é assim, ó. Como é que eu faço mesmo? Aqui, né? Assim, ó. Pega água pra não ficar desidratado. Eu vou pegar. É que eu não quero deixar vocês aqui sozinhos. Mas eu já vou pegar. Essa é a forma mais rápida de vocês verem o Super Mario Bros. 1. Do mundo 1, você vai pro mundo 4. Do mundo 4, você vai pro mundo 8. E assim que vocês verem o Super Mario Bros. 1, rapidamente. Pra quem não sabia, né? Tá vendo? Ah, mano. Vai tomar não. Agora você sabe. Sabe como é que eu aprendi? Na verdade, eu... Tem uma coisa aqui. Tem. O que que é? Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo? É. Você não sabia? Eu não sabia. Agora você está sabendo? Está sabendo. Eu já vi várias lives de gringos zerando esse Mario aqui. Esse Mario aqui. Esse. Esse aqui. O... O do... 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 Do Nentendinho, né? E... 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 E meu, os caras veram isso aqui tipo em... Tipo assim, tipo em 4 minutos, sabe? Chocado, passado. Meu Deus. Primeira vez que vejo. Pois é. Está vendo? Está vendo? Só dando. Meu Deus. Eu acho que tinha alguma coisa aqui, eu acho. Não. Caraca, eu quero só... Ai, morreu. Ai, meu, mal. Burrão. Tô louco. São os novos. É que esse daí eu já tinha funcionado faz um tempinho já. Mas o pessoal acaba não usando, então... Caraca, 30 segundos. Dá tempo? Dá, né? Eu já tinha... É... Colocado, né? Replay instantâneo. Ignorância esse áudio, você viu? Gente, eu vou rapidinho pegar uma aguinha pra mim, tá? Aguenta um minutinho só. Aguenta aí. Eu já volto. É um minuto. Se o pessoal chegar... Se alguém chegar aí, vocês entretendem aí. Eu já venho. Aguenta aí. Tá. Tchau. 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 Ufa. Ai, consegui. Cheguei. Cadê a Mimil? Tô lá? Tô quase zerando já. Boa, né? Quase zerando Mario Bros. Olha. Passamos um sufoco pra zerar esse Mario Bros. Que eu nem conto pra vocês, viu? Vou falar uma coisa. Eu vou pegar a água também. Tá bom, pega lá. É bom, cara. Faz bem. Pô, sacanagem, hein? Ai, que o quê? Que sonzeira. Sonzeira. Morre. Sonzeira? De som, você tá falando? Ah, não. De sonso. É que agora eu me dei de burro aqui. Sabe qual que é o bom desse... Ah, sim. É que eu tô zoando, óbvio, né? Nossa, a gente demorou pra caraca pra passar esse Mario aqui. Sofremos que só... Né? Fala aí. Sofremos muito pra passar esse Mario. Vocês não tão ligados. Ok. Eu sei a maioria das entradas dos canos. Das fases. Sabe por quê? Porque eu acho que eu joguei tanto esse Mario aqui. O pessoal fala... Nossa, esse Mario travadão você jogou. Eu jogava, cara. Eu acho que o Mario que eu mais verei... Eu acho que o Mario que eu mais verei... Foi esse. O Mario que eu mais verei foi esse. Antes do até do... Não, acho que o Mario World... Não. Pera. Foi esse? Agora eu não lembro. Acho que foi o Mario World que eu... Não. Não. Por incrível que pareça, não foi o Mario World. Sabe por quê? Que não foi o Mario World? Porque eu tinha a fita do Mario World. E eu não... Eu não zerava o Mario World porque eu tinha... Dificuldade em saber das fases secretas. Ou... Tinha fases que eu não sabia como zerar. Vocês não acreditam nisso? Eu não sabia como zerar, mano. O Mario World. E esse Mario aqui... Eu zerei ele tanto... Mais do que o Mario World que eu falei pra vocês. Então eu joguei ele muito. Por incrível que pareça. Porque esse Mario aqui... Do... Esse Mario aqui, o Mario Bros... Ele... Ele... Ele é o Mario que eu... Então, mas ele é difícil. Mas é questão de costume, viu, Odan? É costume, viu? É só questão mesmo de costume. Eu não consigo passar na primeira fase desse? Desse o quê? Esse Mario? Ai, meu Deus. Não! Pera aí. Deixa eu voltar aqui, que eu não quero... Pronto. Ah, mas é questão de costume, ô, Raizinha. Pronto. Tamanho da ribiga dele. Tamanho da ribiga dele. Da ribiga. Da ribiga dele. Olha aí, que difícil. Zeramos! Zeramos um Mario. Zeramos o Super Mario Bros. Barriga, ribiga. Eu pensei, velho. Será que ela falou barriga? Né? Olha só que legal. Zeramos o Super Mario Gigi zerado com fogo cinco horas. Pois é, você vê? Acabou! Acabou! Zerou! Acabou! Acabou! Zeramos! Foi muito difícil. Essa nossa hora é cinco horas. Zeramos pra caraca. Demoramos. Mas eu acho que esse é o Mario mais rápido. Mais fácil pra se zerar, né? Eu acho. Ribiga é a mais, né? Pois é, né? Ribiga é a mais. Mas, ó... É... Ah, que você fala... Você fala ribiga? Então, tipo assim... Eu acho que esse Mario... Ele é assim... Eu gosto muito dele. Não que... Não que o Super Mario World... Eu não gosto. Eu amo o Super Mario World. Mas, igual eu falei... Esse Mario, eu acho que eu zerei antes do Super Mario World. Então, pra mim, ele... Tanto esse quanto o Super Mario Bros. 3. Mas o Super Mario Bros. 3, né? Foi... Eu jogava mais com o meu primo, né? Então, tipo... Eu zerei já ele, o Super Mario Bros. 3. Algumas vezes também. E o Super Mario World eu não zerava. Então, né? Acabou ficando mais pra, né? Esses aqui eu aprendi as técnicas de zerar mais rápido, né? Mais... Assim... De uma forma, né? Mais... Que... E até vendo outras pessoas aí zerando, né? Também e tudo mais. Beleza? Gente, eu acho que por hoje... É só. É só. É só. É só. Obrigado.